Os bloqueios de tornozelo são muito úteis e podem ser a nossa salvação em doentes complexos propostos para a cirurgia do pé. Existem 5 nervos responsáveis pela enervação do pé abaixo do tornozelo. Dependendo do procedimento e da cobertura necessária, bloqueamos apenas alguns ou todos. O bloqueio por referências anatómicas não é difícil, é basicamente um bloqueio em anel do tornozelo, mas a ecografia confere várias vantagens, nomeadamente a visualização de estruturas vasculares e, mais importante, capacidade de reduzir substancialmente o volume do anestésico local. Técnicas baseadas em referências anatómicas requerem frequentemente 20 a 40 mililitros de anestésico local. O bloqueio e colegiado pode ser conseguido com apenas 10 mililitros ou até menos em alguns casos. Aqui vemos os 5 nervos e a sua posição relativa no tornozelo ao nível dos maleulos. O nervo mais importante é de longe o tibial posterior, que inerva a fase plantar do pé, através dos nervos plantares, os dedos e grande parte dos músculos e ligamentos do pé. Os outros nervos contribuem para a enervação, conforme o padrão mostrado na imagem, e o facto de podermos bloquear especificamente os nervos necessários é algo muito elegante. Vamos então ver. O nervo tibial posterior surge posterior ao modelo medial. Existem várias estruturas nas proximidades, que podem ser recordadas pela mnemónica Tom, Dick and not Harry, que significa tendão do tibial posterior e flexor longo dos dedos, artéria e nervo tibial posterior, e mais posteriormente o tendão do flexor longo do hálux. A sonda é colocada no tornozelo imediatamente posterior ao maleulo medial. A abordagem pode ser out of plane ou in plane, a partir da região posterior conforme a posição do doente ditar. A abordagem com a agulha pela região anterior quase sempre encontra a artéria e as veias tibiais posteriores, e por isso é melhor evitá-la. Aqui vemos que os tendões são muito semelhantes aos nervos. Por isso é importante sabermos o que procurar. Um bom truque é deslizar a sonda proximamente, até os tendões desaparecerem. Isso deixa apenas o nervo tibial posterior e a artéria correspondente. O nervo soral pode ser encontrado logo atrás do maleulo lateral, ao lado do tendão daquiles, e nervo à região lateral do pé. Um alívio leve na sonda, podemos ver a pequena veia safena, e o nervo soral em formato de frambuesa ao seu lado. Se deslizarmos a sonda superiormente na face posterior da perna, o nervo e a veia ficarão sob o tendão daquiles, o que ajuda na sua identificação, mas o bloqueio pode ser feito em qualquer lugar. O nervo peroneal profundo pode ser encontrado profundamente ao retináculo dos flexores, na superfície entre o tornozelo. Tem um percurso lateral à artéria dorsal do pé, antes de atravessar medialmente o pé para enervar o primeiro espaço interdigital. Aqui vemos lateralmente a artéria e o nervo. A agulha é avançada por baixo do nervo ao longo do periósteo, e o nervo é separado do osso com apenas alguns milímetros de anestésico local. O nervo peroneal superficial, que enerva o doce do pé, é frequentemente anestesiado com um bloqueio de campo na parte superior do pé, após ter-se ramificado várias vezes. Com ecografia, podemos visualizá-lo facilmente 10 cm acima do tornozelo na face lateral. O nervo pode ser visto aqui como pendurado na faixa profunda da perna, entre o músculo peroneal curto e o extensor longo dos dedos. Muitas vezes, o perónio parece estar a apontar para o nervo. Conforme a sonda é deslisada distalmente, o nervo pode ser visto a perforar a faixa e a ramificar-se. A nossa preferência é bloqueá-lo numa localização mais proximal, antes de ramificar. E finalmente, o nervo safeno, que também é facilmente bloqueado, por um bloqueio de campo subcutâneo, logo acima do malelo medial. Com a ecografia, conseguimos ver a veia safena e depositar anestésico local, imediatamente adjacente a esta. Este nervo é o menos visível dos 5, porque é muito pequeno neste local. Mas a veia é um bom ponto de referência. Cada um destes nervos requer apenas 2 a 3 ml de anestésico local, desde que seja colocado no plano facial intermuscular, onde se encontra o nervo. Qual é a exceção? Frequentemente usamos até 5 ml para o nervo tibial posterior, por ser o maior nervo deste grupo. Se inscreva no canal e ative o sininho.